Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre o tratamento do nódulo na tireóide. Pra quem acabou de descobrir esse problema, ou já trata há alguns meses ou anos e tem dúvida de como é feito esse tratamento. Fique ligado! Olá, eu sou o Dr. Jonathan Scatunga, cirurgião de cabeça e pescoço. Bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireóide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço e medicina, explicadas de uma forma clara e fácil de entender. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo pra ajudar esse vídeo a bombar no YouTube, que mais pessoas consumam esse tipo de informação. Também sinta-se convidado a participar das minhas lives. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu entro ao vivo pra comentar sobre algum tema, sobre tireóide e depois eu respondo as dúvidas de quem estiver ao vivo comigo. As pessoas que assistem gostam muito e aprendem muito sobre seus problemas de saúde. Hoje o tema é tratamento do nódulo na tireóide. Vamos entender como é que é feito esse tratamento. Então, a maioria dos pacientes descobre o nódulo na tireóide no exame de ultrassom. O ginecologista, o cardiologista, um clínico, pede o exame por algum motivo, um check-up. A pessoa descobre o nódulo e acaba se desesperando, porque antes achava que estava tudo bem e agora tem esse nódulo na tireóide. É importante saber que a maioria dos nódulos na tireóide são benignos. Eles não vão necessitar de nenhum tratamento, de nenhuma cirurgia, de nenhum exame como punção. É muito comum os nódulos na tireóide não alterarem os exames de sangue. É uma doença que é encontrada só no ultrassom. Na maioria dos casos, os exames de sangue são normais. E a única preocupação dos nódulos é que, às vezes, o nódulo pode ser um câncer de tireóide. Mas esse tipo de câncer, ele é um câncer que tem uma evolução lenta e altas taxas de cura na maioria dos pacientes. Então, a única preocupação seria essa. O seu nódulo pode ser um câncer, mas na maioria das vezes não é. Então, a pessoa descobre o nódulo no ultrassom. Esse nódulo, se ele tiver um aspecto benigno, se ele for um nódulo misto, se ele for um nódulo isoecoico, bem delimitado, com bordas regulares, se ele for pequeno, menor do que um centímetro, até dois centímetros, esse nódulo, a principal, o cuidado vai ser acompanhar. Vai ser repetir esse exame de ultrassom com três meses, ver se houve alguma mudança, ver se teve qualquer progressão. Por isso, é muito importante guardar todos os exames para servir de comparação, como é que ele estava antes, como é que ele está depois de três meses. E a maioria dos pacientes vai fazer o acompanhamento por muito tempo. Os nódulos, eles geralmente não progridem. É importante saber disso, porque, às vezes, os exames de ultrassom, eles vão ficando mais modernos. A cada vez que a medicina evolui, a gente vai encontrar problemas de saúde que antes todo mundo tinha e não sabia que tinha. É basicamente isso, o nódulo na tireoide, o exame de ultrassom, ele melhora em qualidade, ele está mais acessível. Então, nós vamos encontrando lesões que no passado não causavam preocupação, porque elas eram indetectáveis. E agora nós detectamos. Mas não quer dizer que foi descoberto. Vai para o próximo passo. Já se essa lesão é suspeita, se é um nódulo hipoecóico, se ele tem microcalcificações, se é um nódulo que já é visível no pescoço, o motivo de você ter feito ultrassom foi porque tinha um caroço grande no pescoço ou um nódulo palpável, endurecido, né? Ou se já tem mais do que dois centímetros. Nesses casos, pode ser um caso considerável suspeito. A gente vai para o próximo passo na investigação, que é o exame de punção. É tipo uma biópsia. Guiado pelo ultrassom, a gente vai coletar material desse nódulo e as células vão ser analisadas. E a gente vai ver se é maligno ou se é benigno. Se for benigno, então você tem um nódulo que a punção veio benigno. Provavelmente é benigno mesmo e você vai só acompanhar. É importante acompanhar porque às vezes a punção tem resultados falsos negativos. Era um câncer, mas a punção disse que era benigno. Isso a gente só vai descobrir ao longo do tempo, ao longo da evolução. Você só vai confirmar que ele realmente era benigno acompanhando depois de alguns anos. Porque se era câncer e a punção veio benigno, nos próximos meses ou anos, esse câncer pode crescer, ele pode mudar o aspecto. E aí vai lá e repete a punção ou até parte para a cirurgia, dependendo do grau de suspeita. A punção veio maligno. Nesse caso, o tratamento é a cirurgia. Veio um câncer de tireóide, um resultado betésida 5 ou 6 na punção. O próximo passo é a cirurgia. É remover essa metade da tireóide ou a tireóide inteira, que é o principal tratamento do câncer de tireóide. E é altamente curativo. A maioria dos pacientes fica curado depois da cirurgia. Alguns vão precisar fazer a iodoterapia, que é um tratamento complementar à cirurgia. E pouquíssimos vão precisar de tratamentos como radioterapia, quimioterapia, de cair o cabelo, nada disso no câncer de tireóide. É uma doença que é basicamente a cirurgia e não são todos os casos. Tá certo? Então, um ponto que eu não coloquei aqui no slide, mas é importante. Todo paciente que descobre o nódulo na tireóide, é importante fazer os exames laboratoriais da tireóide. Na maioria das vezes dá normal, mas às vezes o nódulo pode produzir hormônios, que aí ele vai causar o hipertireoidismo. Nesses casos, existe um exame a mais, que é o exame de cintilografia da tireóide. Todo paciente que tem nódulo na tireóide e hipertireoidismo, precisa fazer a cintilografia, pois pode ser que esse nódulo esteja causando o hipertireoidismo. Que aí nesse caso, mesmo sendo benigno, também tem indicação de cirurgia. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em curtir. Isso me ajuda muito, ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas que estão precisando dessa informação. Escreva nos comentários o que você já fez de tratamento, o que você já fez de exames para investigar o seu nódulo na tireóide. O que você já descobriu, o que aprendeu, ou se tem alguma dúvida. E se você vê alguma dúvida de alguém que você consiga responder, vá lá e responda, pois isso ajuda muito quem está passando por isso. Então, muito obrigado por assistir, por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!